Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí nos acompanhando pela internet. Pessoal do blog aí, um abraço. Pessoal do site www.tvdelrei.com.br e a turma do Facebook, que a gente fica sempre aí mandando esses recadinhos e vocês acompanham o que a gente vem fazendo aqui na TV Del Rey. Hoje eu estou recebendo aqui o José Eugênio, que é psiquiatra e terapeuta. Mas nós vamos falar sobre um negócio interessante, que é uma prática que ele está desenvolvendo baseada em exercícios físicos, que ele chama de psicossomático. Uma amiga minha, que me convidou para participar de uma sessão com ele, que é a Ana Dias, mandar um abraço para a Ana Dias, ela chama de... Pulsation. Pulsation. Então, pulsation, ele acha que é mais difícil para as pessoas entenderem. Então, exercícios psicossomáticos. Então, eu participei dessa sessão com ele ontem, ontem foi segunda-feira, dia 13, hoje é 14, e eu vou dizer como é que eu senti essa experiência, sabe? Eu entrei assim meio ferrujado, porque não sabia do que se tratava, achava que seria uma palestra, e de repente eu tive que tirar o sapato e ficar de meia no palco lá do Teatro Municipal, junto com mais cinco pessoas, incluindo o José Eugênio. Bem, então, para sintetizar, o que aconteceu comigo, o que ele fez comigo, foi como se você tivesse tirado da geladeira um frasco, um pote, com uma gelatina, aquela gelatina para você comer, já durinha, sacode, mas está durinha, e pegar uma colher e ficar batendo a gelatina até ela voltar ao estado líquido de novo. Então, foi o que eu senti, assim, o meu físico, o meu corpo respondeu dessa forma. Eu senti assim uma elasticidade, sabe? Parece que os ossos passaram a não existir e só ficaram as articulações, as partes, esqueci o termo. Mas você vai descrever para a gente o que é realmente esse tipo de exercício, né? E você é que pode se chamar de exercício, né? Que você fez com a gente, foi mais ou menos uma hora, né? Uma hora e meia. Uma hora e meia. E o Eugênio, ele trabalha em Belo Horizonte, atende aqui também em São João del Rei, e faz outras coisas também, viaja pelo mundo, aí. Sim, nessa vida, as coisas boas que a gente leva são os amigos, os amores e as viagens, né? É verdade. Mas, assim, isso que você experimentou ontem e me convida, né? Para poder, nesse momento, estar compartilhando com as pessoas, né? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa noite. Boa noite e bom dia. Porque, de repente, depende da hora que vocês vão estar assistindo esse encontro. E tem sido um desafio muito grande para mim como médico, né? Como terapeuta, como psiquiatra, na verdade, desenvolver um dispositivo que eu considero médico no sentido de interferir no processo de saúde das pessoas. Então, eu como médico, na verdade, a gente aprende como interferir no paciente, pedir os exames. Geralmente, a pessoa chega com alguma queixa orgânica, de algum sofrimento no corpo. E, geralmente, a conduta médica, de uma maneira geral, é criar uma compreensão e interferir, do ponto de vista prático, com um medicamento. Então, a intervenção médica, hoje, em grande parte, ela é medicamentosa, do ponto de vista da cura, da intervenção clínica. Por sua vez, a gente, como médico, trabalha com o corpo das pessoas, mas a gente não interfere no corpo das pessoas, nem o exame físico, que antigamente se fazia da maneira mais presente nos pacientes, hoje em dia não se faz, né? Com tanta frequência, mas em relação a essa abordagem do corpo, de interferir, de sentir, de alguma forma, criar soluções. Eu, como psiquiatra e como terapeuta, na minha formação, por sua vez, entrei no caminho desse, dessa compreensão do sofrimento humano, e abriendo um espaço de, eu diria, de como compreender e interferir. Então, bem, os processos terapeutas, na grande maioria, são mais mentais, né? A gente tenta compreender o sofrimento humano, de alguma forma, ajudar a pessoa a ter um insight, uma compreensão daquele sofrimento, e tentar resolver aquilo que levou ela até a procura da ajuda da gente como médico ou terapeuta. Mas, ao mesmo tempo, as intervenções também não eram corporais, né? Claro, a intervenção clínica, na grande maioria das vezes, também como psiquiatra e como terapeuta, na grande maioria das vezes, era uma intervenção mais verbal, né? Na compreensão e na situação clínica. Então, dentro desse processo meu, eu vivi a ter a formação como médico e como psiquiatra, e vivi essa necessidade de buscar um dispositivo que pudesse estar interferindo no corpo das pessoas, né? Como a ação médica, né? Que é a saúde corporal e mental, né? E esse princípio não separa, né? O processo do corpo e o processo das emoções, do psiquismo, na verdade. A gente tem uma unidade que tudo isso é imanente. A gente separou isso do ponto de satinidade, por outras razões do passado. Mas, hoje em dia, há uma necessidade de a gente integrar todo esse processo de compreensão e, ao mesmo tempo, criar um dispositivo de intervenção. Então, esse dispositivo, né? Que o João experienciou ontem, é até disso aí, né? É muito difícil eu explicar isso pra vocês, de uma coisa que eu estou tentando exatamente fazer diferente, que é poder ter a chance de abordar os corpos das pessoas com essa intervenção. Porque, de alguma maneira, isso me permite ajudar as pessoas a ter alguma experiência própria, né? Como o João relatou que ele teve. E isso, eu falando pra vocês, não tem como eu provocar em vocês, né? A curiosidade, né? Desse acontecimento. Mas, eu vou tentar, de alguma maneira, explicar um pouco e falar um pouco desse processo. Porque ele começou, na verdade, com um discípulo do Freud, que foi o Reich. O Reich é uma pessoa muito interessante e um investigador, um cientista. E ele, na verdade, foi o primeiro psiquiatra e terapeuta, psicanalista, de alguma forma, medicina do Freud, que passou a interferir no corpo das pessoas como um recurso de intervenção clínica, no sentido de ajudar a pessoa a solucionar o que ela estaria buscando solucionar no processo de vida ou de angústia naquele instante. Então, isso já é uma intervenção que já mostra uma mudança radical, que até então existe um médico e um paciente, o paciente vai, o médico tem as soluções, o paciente só recebe o medicamento ou a intervenção do paciente, muitas vezes não tem que fazer muita coisa nos dias de hoje. Ele recebe o medicamento e vai ser curado de alguma maneira. Essa intervenção do Reich já começa a mudar alguma coisa curiosa, que já passa a interferir de uma forma interessante, que é a pessoa, o cliente, o paciente, ou o buscador, de alguma forma, que esteja buscando algum processo de conhecimento ou de cura, ele começa a co-participar dessa interação. Dessa interação, ele fica co-responsável, ele também é responsável pelo processo de saúde e de solução. Então, implicar a pessoa nisso já é uma coisa que determina uma diferença curiosa. E o Reich, nesse sentido, desenvolveu, assim, princípios muito interessantes. Ele vai descrever o que ele chama das sete coraças musculares, que são os níveis de bloqueio muscular que a gente tem no corpo e que determina, muitas vezes, até a contribuição física, os problemas de saúde no futuro da gente, de alguma forma. Então, ele vai, de alguma maneira, buscar esse entendimento de como que as vivências que a gente possa ter tido no passado da gente, se forem experiências muito importantes do ponto de vista afetivo. E se você pôde viver essas emoções de uma forma livre, você continua crescendo bem. Mas se você é impedido, de alguma forma, de expressar um sentimento que seja importante, mas um arraio, por exemplo, em relação ao seu pai ou sua mãe, que de repente fica perigoso expressar, ou ficava perigoso expressar, e você tem que bloquear um sentimento como esse, ou de medo, ou qualquer emoção nesse sentido, ou até mesmo um amor vivido, que de bom marido não pode ser expressado de alguma forma, porque podia ser perigoso também expressar amor. Então, a história de cada um é diferente nisso. Mas se alguma emoção básica, importante, não foi expressa, de alguma maneira, a gente mantém essa memória contida no nosso corpo, principalmente nessas courazes musculares, como uma certa memória, de alguma maneira, no sentido de expressar um bloqueio em relação ou você tem expressado aquele afeto. Se isso vai ficando uma coisa repetitiva na sua história, se você vai bloqueando todo dia ou várias vezes por dia, o seu corpo, de alguma forma, começa a reagir de uma certa maneira, padronizado, até mesmo a se proteger de um sofrimento. Então, todos nós fomos constituídos por esse processo, e nem tudo foi totalmente livre, muitas vezes cada um tem os seus bloqueios e as suas dificuldades. E o Reich, quando começou a desenvolver esse processo, era buscar que as pessoas pudessem, através desses exercícios, relaxar um pouco essas musculaturas que estavam contidas com essas memórias. E com isso, quando isso começa a acontecer, essas emoções vividas muito primitivamente, o senhor, que está de alguma forma aprisionada, digamos assim, no seu sistema, no seu corpo, e se você tem alguma coisa bloqueada no seu corpo, além daquela energia estar bloqueada, você guarda quase, talvez, um trigo de energia para conter essa energia. Então, o processo energético da gente vai ficando muito sugado, muito parasitado, às vezes, por essas estruturas, depende de cada um, como que isso é presente, mas até determina o sofrimento mais intenso ou menos intenso, de cada um também. Então, assim, você tem que seguir com a energia muito tomada, e quando você consegue libertar essa energia, e ter uma condição de poder perceber e compreender o que se passou, não passar, e elaborar aquilo de alguma forma, é como se aquela energia, ela vai ser expressa, e, de alguma forma, ela não tem que ser bloqueada mais. Então, a sensação que você tem é que você vê com o quântum de energia na sua vida disponível para você viver. Geralmente, essas coisas falam de sofrer, e falam de, às vezes, até ficar aprisionado dentro de relações afetivas, às vezes, aprisionado por esses núcleos, às vezes, que ficaram contidos energeticamente nas suas emoções. Você falou de uma emoção que a pessoa, um risco, um amor que não viveu, uma explosão que poderia ser perigosa com relação aos pais em determinado momento, porque a pessoa se contém, e uma relação desgastante, por exemplo, uma relação entre casais que vai ficando saturada e acabam se acomodando com isso. Como é que isso gera para as pessoas esse residual aí que você fala? Então, esse processo de amortecimento, como é que as pessoas, primeiro, se relacionam com elas mesmas, porque é muito importante que a gente tenha uma compreensão de como a gente se relaciona com a gente mesmo. Porque, geralmente, a gente, às vezes, não tem muita consciência disso. Mas é um aspecto interessante, a gente ter clareza, que a gente tem um relacionamento com a gente, de alguma forma, você se observa, você, de alguma maneira, você está presente com você, existe um nível de conexão que você faz com você mesmo, de elaboração. Se isso é muito tumultuado ou nem mesmo percebido, evidentemente que as suas relações com o outro vão ficar um pouco mais tumultuadas. porque você vai tender a projetar tudo que é dificuldade no outro, de alguma forma. Quando você tem uma consciência própria, você se corresponsabiliza também por alguma dificuldade. Isso é uma coisa importante no relacionamento humano. Então, se o dispositivo, se a maneira que a gente vai encontrando de administrar o conflito é ir se paralisando, é ir se amortecendo, no sentido de ir se desvitalizando, porque se ficar muito intenso vai criar uma confusão, uma ruptura, um mal-entendido, então as pessoas passam a conter energia, mas isso a pessoa vai se encolhendo energeticamente, aqui vai trazer um empobrecimento energético e em qualquer qualidade de vida que a pessoa, quando a pessoa esteja fazendo, vai até ter uma tendência muito mecânica de estar fazendo, o que possa estar fazendo sem vida, sem vitalidade, entusiasmo, sem aquela vitalidade de estar vivendo. E isso pode adoecer o corpo de alguma forma? Pode e com certeza vai adoecer. É, assim, um câncer, um problema de coração, a pétalas urinhas, cálculos, essas coisas que a gente vem do... É, acho que qualquer problema, né, às vezes a gente fala no câncer, que é uma coisa assim, muito amedrontadora, né, mas assim, qualquer doença do corpo, né, pra mim hoje, nem isso nem quer dizer que hoje, eu não sei te falar com precisão agora, mas fazer a estatística de que se mora mais de coração hoje no Brasil do que de câncer, né, e é possível que se mora mais de infarto e miocárdio nos dias de hoje, né, e até vou depois dar uma pesquisada em relação a essa estatística de morte hoje no Brasil, e de outras causas mortes, na verdade, com problemas de saúde que são do corpo e assombrados, né. Então, buscar uma intervenção, que na verdade, as pessoas me procuram como médico, como psiquiatra, como terapeuta, então, na verdade, o meu desafio é ajudar essas pessoas da melhor forma. Evidentemente que eu tenho o meu processo de autoconhecimento, de eu vou experimentando processos também que foram me ajudando no meu processo de crescimento pessoal, e aquilo que eu vejo que funciona, que eu vou avaliando, que eu vou observando, de alguma forma, eu vou de alguma maneira também incorporando isso na minha prática clínica, como essa, né, essa situação, né, do seito, dessa intervenção de psicossomática, que é uma intervenção no corpo. A gente vai trabalhar muito com a respiração, né, como você viu ontem, muito com o movimento, com a dança, e com a expressão, com a expressividade, de como a gente vai aprender de alguma forma a relaxar certas musculaturas contidas no corpo, explorar e aprender a potencializar, a nossa expressividade. Isso tem uma diferença, vamos supor, de um exercício feito em uma academia, né. A academia costuma ter aquelas ginásticas repetitivas, aeróbicas, né, que ficam fazendo aqueles pulos, também no jump, né, são exercícios. Mas são coisas que acabam tendo uma pontuação quase que mecânica, né, você tem uma interação em que você não está associando mente e corpo ali, né. Não, você disse bem, na verdade, a academia, ela é muito mecanizada, né, então, o tipo de atividade, mesmo aeróbico que você esteja fazendo, ele tende cair dentro de uma estrutura muito rígida, né, do próprio instrumento, da própria esteira, do próprio instrumento que você esteja exercitando, né, então não é uma atividade expressiva. Ali é um trabalho muscular, né, e nem está propondo trabalhar de bloqueio muscular, pelo contrário, está se trabalhando até, pode ser, às vezes, até em fortalecimento, de alguma forma, com o enrijeçamento muscular, que traz uma, a rigidez, traz uma falta de flexibilidade, e a gente vai perdendo muito com isso a capacidade responsiva na vida, né, o desafio é responder no dia a dia, se a gente vai se enrijecendo, a gente vai perdendo flexibilidade, mobilidade e essa capacidade. Então, trazer essa ideia do movimento, perde também a sensibilidade com o corpo, né, o anestesiamento, é um esfriamento, né, o senhor usou no princípio, né, tirou a gelatina na geladeira, mas os corpos estão, na verdade, um pouco congelados, sim, né, na verdade, é mais frio, de alguma maneira. Então, você poder, realmente, quando você faz uma atividade que você entra em movimento, que você dança, igual a atividade faz parte, a gente dançar, né, criar uma atividade que busca dançar, mas uma dança mais, no ponto de vista, assim, eu diria, meditativo e expressivo, onde você vai procurando explorar uma possibilidade nova de um movimento no seu corpo, de uma emoção, de uma percepção interna, você não tem nenhuma pretensão de repetir qualquer movimento. Pelo contrário, a ideia é de você ir se multiplicando dentro de você mesmo, você ir se ultrapassando na percepção que você tem de você mesmo, de alguma forma, isso é um desafio muito grande. geralmente, quando a gente começa a perder contato com a gente, vem o medo, você quer se agarrar com todas as unhas, enfim, lá o que você tem. E, às vezes, mesmo que a gente acredite que a gente seja, pode ser uma coisa que seja possível, a gente quer ter uma nova compreensão, a gente pode se surpreender, por isso, nessa expansão de uma consciência própria. É a expansão do corpo junto com a consciência, né, é um sentido, é uma coisa mais ou menos assim. no momento que você vai fazendo aquele processo de relaxamento, aquele processo de vibração, né, é um processo que você passa por uma vibração, você põe o corpo em vibração, parece que ele entra numa frequência de vibração, e isso parece que vai com que ele, o próprio corpo, vai se expandindo, né, e você vai, a sua consciência do corpo vai acompanhando essa expansão. Essa é a tua parcela, assim, a sensação que eu tive nessa experiência com vocês aí, né, uma coisa assim. Esse dispositivo que eu chamo, assim, de intervenção, né, clínico e médico, porque, de alguma maneira, eu estou compreendendo o sofrimento, né, a pessoa está me buscando uma ajuda e, de alguma forma, eu estou fazendo uma intervenção, né, e, inclusive, trabalhando muito com a respiração, que é uma coisa que faz parte até da nossa oxigenação, nós somos seres aeróticos, né, e a gente precisa de oxigênio, né, assim, a gente precisa do alimento. Então, na verdade, assim, melhorar a capacidade pulmonar respiratória, essa atividade potencializa os seus pulmões, faz você ter pulmões mais vitalizados, né, porque nem quer dizer que hoje você utiliza toda a sua capacidade respiratória do pulmão que você tem. Você pode estar no seu dia a dia aí, basicamente. E, basicamente, praticamente, te exige metade de um dos pulmões. Para você poder fazer as necessidades básicas. Uma pessoa tensa, respira menos do que uma pessoa que esteja relaxada, a sua atenção, por exemplo, ela comprime as articulações, faz com que você puxe menos oxigênio, e, por isso mesmo, você libera menos oxigênio para o sangue, para o cérebro, para passar a forçar os seus órgãos, em função da carne. Com certeza, por exemplo, você vê pessoas, geralmente, tem pessoas, por exemplo, que você sente que tem um nível de contenção de raiva muito forte no corpo, porque o corpo está muito carregado, né, por exemplo, com a energia da raiva, e que isso está preso, mas, de alguma forma, a pessoa está impedida de vivenciar isso, ou está, né, mas aquilo está na flor da pele, você sente, né, então, geralmente, essas pessoas têm um nível de respiração muito inflado, eles mantêm um nível de tórax inflado, mas no final da inspiração, então, existe um atendente de manter a inspiração contida nesse nível, as pessoas têm um tórax antiprotuso, né, e o resto é cheio, como se fosse uma bomba mesmo, que pudesse ser pronta, né, a estourar, mas essa capacidade, digamos, torácica, a inspiração é superficial, ela está muito alta, e o nível de ventilação é baixo, na verdade. Para você ter uma boa ventilação, o seu pulmão tem que desinflar e inflar, você tem que adquirir toda essa capacidade de inflar e desinflar com o pulmão, tem essa flexibilidade. Se o pulmão começa a ficar bem enrijecido, ou se é usado apenas uma respiração curta, inspira e expira, né, é muito comum da atividade também, inspiração, então, esse pulmão, se ele vive assim, né, 50, 70, 80 anos, ele vai, de alguma forma, criando, né, uma fibrose, uma imobilidade. Então, mas se você pratica, desde cedo a sua vida, a atividade física, se o pulmão está, de alguma forma, sempre presente, participativo, é natural que essa flexibilidade, que essa capacidade de oxigenação que você passa a ter no seu corpo, ela passa a ser diferente, e é diferente. Então, ela te mantém. Então, isso tem a ver com a vitalidade, porque nessa intervenção, nesse dispositivo, um dos propósitos é a gente melhorar a vitalidade das pessoas, porque a vitalidade é a energia básica, a gente precisa dela. Se você está desenergizado, desvitalizado, é muito difícil ter energia, inclusive, para reagir a uma situação que te impõe, que se impõe sobre você. A nível de pensamento, né, as pessoas, o pensamento é um ingrediente que está sempre presente no corpo, né, porque você pensa com a mente, mas tudo que você pensa, ele tem um reflexo no seu corpo. Se você pensa em uma coisa muito boa, se você pensa em uma coisa que te deixa muito feliz, isso, de certa forma, vai repetir no seu corpo. Se você pensa, né, uma coisa negativa, se você pensa em uma coisa que te incomoda, que te magoa, isso vai repetir no seu corpo, né? Como é que é trabalhar a questão do pensamento, né, dentro desse processo? É interessante essa pergunta sua, porque esse dispositivo, de alguma maneira, a gente procura ajudar as pessoas a experienciá-las próprias, serem elas mesmas, não identificada com os pensamentos delas. É possível, né, que você tenha a percepção de um ser, mas que você não conhece, você não é os seus pensamentos, você não coincide, mas a medida que você vai se coincidindo com os seus pensamentos cada vez mais, é evidentemente que os dramas que você vive com eles e o domínio que os pensamentos vão ter sobre a sua vida vai ser muito grande. E hoje em dia o mundo está muito assim, muito racional, né, muito mental. E por isso que muitas vezes a gente não consegue ter certas respostas, porque a nível do pensamento a gente não consegue elaborar certas respostas. Porque o pensamento, por natureza própria, ele é meio confuso, ou muito confuso. Então, geralmente, exige um certo cuidado de você estar lidando com as coisas no processo do pensamento, mas ao mesmo tempo incorporando, né, nas pessoas, o próprio corpo dela, como um instrumento de autocompreensão e de autoajuda, de alguma forma, no sentido de responder a qualquer desafio que ela possa estar tendo. Porque, com certeza, a tela que está tendo um desafio externo na vida dela, não é a nível só do pensamento. E se ela resolver o drama dela com o pensamento dela, é um dispositivo muito... Ele é importante, mas ele é estreito no sentido, se você quiser totalizá-lo, né, como um pradão de compreensão e até de intervenção técnica, numa forma de ajudar as pessoas. Então, você poder realmente incorporar o corpo, né, A ideia é de incorporar o corpo, onde o corpo se faça presente. Que você sinta esse corpo mais vitalizado, mais vivo. Que você possa começar a liberar certas emoções que estão impregnadas na sua história de vida, que, por alguma razão, você, por meio do... Ficou impedido de expressá-las. E você cria um ambiente, né, favorável e confiável para que a pessoa possa visitar esses espaços, essas emoções e expressar isso. A gente vai criando nesse corpo e nessa pessoa, aumentando a vitalidade dela, a quantidade energética para a vida, melhorando a consciência dela, melhorando os pensamentos dela, porque aí, de alguma forma, você começa a melhorar o humor das pessoas, porque, muitas vezes, o humor determina os pensamentos. Então, muitas vezes, uma pessoa que está aprisionada no pensamento, ela está, na verdade, aprisionada num estado de humor depressivo, que, às vezes, tem que corrigir até... E o estado de humor interfere no grau de inclinação do pensamento entre negatividade e positividade, né? Sim, isso. Por exemplo, você passa a ser uma pessoa negativa quando você passa a ver as dificuldades e os bloqueios em relação a qualquer tipo de pensamento, né? Você passa a olhar as coisas com mais dificuldade e achar que aquilo está errado. Por exemplo, se tem uma coisa acontecendo, você pode olhar o lado bom da coisa ou pode olhar o lado ruim da coisa, né? Se você estiver com um humor, você vai querer olhar o lado ruim da coisa. Se você estiver bem-humorado, você vai querer olhar o lado bom da coisa. Então, essa inclinação, esse pendular sobre o negativo e o positivo, está muito voltado para o lado do humor, né? Se você está de bem, você não vai querer ficar numa ruim. Mas se você está numa ruim, a pessoa fala uma coisa, você já está querendo fazer uma crítica em cima, você quer pôr um defeito. Você já está sempre olhando para o lado negativo. Então, você está trazendo uma energia ruim para você, né? É interessante isso, porque eu diria que as pessoas não só olham o lado negativo, mas uma vez que estejam lá, elas tentam piorar um pouco mais, de alguma forma. Porque você pode piorar as coisas, se você quiser, você é capaz de piorar, de agravar as circunstâncias. E pode, né? A gente é capaz disso. Então, se você é dominado por essa força, ele vai caminhando numa destrutividade, até numa autodestrutividade, né? Se aquilo, você vai perder a noção daquilo, é aquele que toma força sobre você, é aquele que te destrói. E existe a questão do acostumar com essa coisa, né? Do negativismo, né? E se apegar a ele, né? Como se fosse uma ferramenta prática do dia a dia que ele desenvolveu. Existe muito disso, né? E eu já esparrei muitas vezes em pessoas assim, né? Eu vi, olha, essas pessoas estão negativadas. Elas estão, assim, sempre trazendo o lado negativo das coisas. Por mais que você traga um assunto para elas, ela vai olhar o lado ruim da história, né? E com o tempo, essas pessoas, eu sinto que o corpo dessas pessoas começam a declinar, elas começam a aparecer com problemas de saúde, né? E umas já foram embora, outras estão aí com uma vida mais deficitária, né? Em função disso. Mas tem a ver com essa questão, né? De você pendular, né? A questão da energia para o lado negativo. E isso aí tem uma coisa que é importante, porque muitas vezes, assim, nem sempre quando a pessoa tem uma dificuldade, ela reconhece que tem uma dificuldade. E por isso, nem sempre ela procura uma ajuda, né? Porque, na verdade, são algumas pessoas que percebem algumas dificuldades que buscam ajuda, que conseguem compreender que existe uma dificuldade e se encorajam a pedir uma ajuda. Porque não é um gesto simples, né? Você pedir a ajuda de alguém exige uma confiança, exige um processo e você realmente está vendo que você ainda está conseguindo resolver uma situação e está sendo difícil sozinho. Você busca um profissional, né? Acho que muitas vezes as pessoas acabam recorrendo, às vezes, uma família, um familiar, mas muitas vezes o familiar está envolvido naquele conflito. Então, ele não vai ter muito como resolver aquela questão ou ajudar de uma forma muito, assim, clara. Então, a pessoa, às vezes, de fora, não está envolvida diretamente, está competente, né? para poder ajudar a pessoa. E isso realmente ajuda, muitas vezes. A gente consegue ajudar muitas pessoas, né? Mas nem sempre, isso eu queria dizer, que as pessoas que precisam de ajuda, necessariamente, elas reconhecem que precisa de ajuda. É verdade. Então, é interessante quando a gente tem alguma dificuldade. Por isso, assim, aquele que eu falei... E aí, tem um bloqueio, né? As pessoas estão bloqueadas mesmo, né? Ele falou que aquilo eu disse no princípio. A gente tem que ter um certo grau de auto-percepção, né? Você tem que ter até um certo grau de auto-crítica no sentido de se perceber e poder perceber que alguma coisa pode estar indo mal e que não tem nada de errado para a gente não conseguir alguma coisa, para a gente estar em dificuldade, ser humano. Entender, entender nossas limitações. Sim, somos humanos. E nessa qualidade, né? Muitas vezes erramos, muitas vezes somos deficientes, tentamos fazer de uma forma diferente, muitas vezes precisamos de uma ajuda. Então, poder ter essa percepção, bem, estou dando conta sozinha, buscar uma ajuda, acho muito nobre uma atitude de buscar uma ajuda. Porque realmente é uma ação interna da pessoa. Porque muitas vezes as pessoas são levadas por outros, né? É muito comum a pessoa ser levada por outro e geralmente não dá muito certo. Geralmente a pessoa própria tem que ter uma percepção e uma necessidade que não pode ser importante para ela. Então, esse dispositivo é um pouco lúdico, ou é bastante lúdico, no sentido de a gente brincar um pouco, essa memória infantil do corpo também, do brincar, do prazer, né? Do desmontar, como se sentiu da gelatina, né? De poder criar uma flexibilidade, de você poder explorar o seu movimento, a sua expressividade. Isso traz algo muito lúdico, no sentido, assim, de você achar engraçado, de trazer um prazer para o corpo, né? Na verdade, na nossa educação, a questão do prazer no corpo foi uma coisa, durante muitos anos, censurada, proibida, né? Algo muito pecaminoso. E, na verdade, a capacidade do corpo, da saúde do corpo, é o prazer, né? O prazer determina a saúde do corpo. E é muito importante que tenhamos saúde. E eu costumo brincar, né? Que a gente, na verdade, esse dispositivo não é muito de cuidar da doença, né? A gente pode estar cuidando também. Mas é da saúde. Mas é estar produzindo saúde. Acho que é interessante a ideia da gente poder entender até a medicina nesse sentido também, de ampliar as concepções, de poder entendê-la como uma intervenção de produzir saúde, né? Por que não? Então, isso... E é uma postura que o paciente é corresponsável por ela. Então, acho que isso tende a dar certo, porque, de alguma maneira, é ser construído... E não precisa estar doente para procurar isso, não, né? Pode estar... Pode... Isso é uma prática que você tem que procurar com saúde, né? Sim. Se você está interessado em ter um pouco mais de saúde, se você não estiver se sentindo doente, mas estiver interessado em ter um pouco mais de saúde, vai ser muito bem-vindo, né? Nessa aventura, né? E como é que é isso? Fala para o pessoal aí. Você fica aqui segunda, terça, né? Como é que é? É uma vez por semana que você vem em São João? Eu fico... Eu venho em São João segunda e terça-feira. Retorno terça-feira à tarde. Então, na segunda-feira à noite, lá no Teatro Municipal, às oito e meia da noite, é onde está acontecendo esse encontro, né? Então, você daqui de São João ou da Redondeza, que queira, né, vir um dia experimentar, vai ser muito bem-vindo, né? E os dias seguintes, eu moro em Belo Horizonte, né? E tem meu consultório lá. E a segunda e terça, como eu disse, estou aqui em São João. Em Belo Horizonte, pessoal que está aí assistindo a gente em Belo Horizonte, lá você tem também um dia que você faz isso lá? Ou você só está fazendo em São João? Tem. Na verdade, bem lembrado. As quartas-feiras, às sete e meia da noite, na rua Padmarinho, no mil 49, no décimo primeiro andar. Isso é que, pai? Isso, é ali em Santa Efigênia. Santa Efigênia. Né? E eu posso entrar em contato comigo, no meu telefone, o e-mail. Se, por exemplo, alguém tiver interesse em fazer isso, né? Ah, eu tenho aqui um espaço legal, né? E tem pessoas aqui que querem, né? Tem um grupo de pessoas aqui que querem fazer esse tipo de atividade aqui. Você teria como fazer, atender isso aí? Você teria alguém para fazer isso? Como é que é? Bem, então, agora no dia 14, 15 e 16 de setembro, na Serra da Moeda, no sítio Sertãozinho, da Magui, bem quem conhece ela, eu vou estar fazendo essa atividade que, geralmente, é a minha maneira de trabalhar em finais de semana, em workshops, sexta, sábado e domingo. E, na verdade, eu sempre recomendo, primeiro, que as pessoas até vão a esse dispositivo, porque, realmente, ela tem a chance, durante um final de semana, realmente, se experienciar corporalmente. Então, vai acontecer nesse final de semana, em Belo Horizonte, em Moeda, esse sítio Sertãozinho. Então, na verdade, se alguém, em algum espaço, tiver alguma ideia, ou tiver alguma disponibilidade, de montar um grupo no final de semana, acho interessante, esse em sexta, sábado e domingo, estou disponível para poder nos organizar em termos de tempo e trocar uma ideia sobre isso. Você falou qualquer coisa de Oxo, ontem? Como é que fala? Oxo. Oxo. O que você tem aproveitado da teoria do Oxo, desse trabalho seu? Bem, essa é uma vertente muito entusiasmada, porque, quando eu falei no princípio, desse trabalho de psicossomática com o Seixo, o Seixo, na verdade, é um trabalho que a vida hoje foi criada pela Amisha Dillon, que é uma terapeuta americana, que chegou no Brasil, de trazer recentemente para o Brasil, mês passado, passou 20 dias com a gente, dando um curso lá na Serra do Cipó, e foi uma aventura muito grande. Vai voltar um ano que vem, então, quem está ouvindo, já pode, na verdade, deixar isso registrado. Então, o Pulsejo veio criado por ela, porque ela exatamente pegou esse trabalho do Reich, desenvolveu o trabalho do Reich, da terapia rechiana, e acrescentou uma coisa muito curiosa, porque essa questão da meditação, que está mais ligada no Oriente, na Índia, e outros falhos do Oriente. Um parêntese, a Índia chegou a ficar, acho que foi 24 horas ou 48 horas, não sei, em blackout. Mais de milhões de pessoas no escuro. Essa última noite? Não, agora recente, acho que tem uma semana isso. E não houve uma depredação, não houve um tumulto, não houve um assassinato em relação a isso, não houve uma revolta, para você ver que curioso, a Índia, o segundo país mais populoso do mundo, teve um apagão, um apagão significativo, que deixou milhões de pessoas sem energia elétrica por, acho que, mais de 24 horas, e o povo se comportou naturalmente. Isso aqui no Brasil seria um caos. a maneira que os povos e as religiões respondem às circunstâncias. Então, essa maneira de ser do Oriente, da Índia, que é o mais introspectivo, que faz parte da cultura esse processo desse conhecimento interno que a gente falava no princípio, as pessoas têm essa percepção de comparação da meditação, é um recurso que vai tratar de outras pessoas também a ampliar a consciência delas mesmas sobre elas, sobre o mundo, sobre a natureza. Então, assim, o conceito foi esse dispositivo que a Nisha trouxe, juntando o trabalho do Reich com o trabalho do Osho, que é chamado antigamente, que ele introduziu as chamadas meditações catárticas, porque ele, pelo que ele conhecia do Ocidente, o Ocidente estava muito carregado, então ele acreditava que se fizesse algumas meditações para as pessoas pudessem purgar um pouco, uma espécie de cria, de purificação do corpo, até poder tirar um pouco do conflito e, por isso, criar uma condição até para as pessoas fazerem uma meditação de estar no processo reflexivo diferente. Então, o Osho entra na minha história, por isso, primeiro, com o interesse da Samoyuga, eu morei na Índia durante um tempo e a minha internalidade foi realmente estudar um pouco de yoga, sobre meditação e conhecer algumas comunidades ligadas a autoconhecimento, como Norovilha, Lá Impuna, mesmo em Chiquete. Então, são lugares que são comunes, comunidades, que você entra em contato e você conhece, tem a oportunidade de conhecer coisas diferentes, maneiras de funcionar diferente, porque a Índia funciona diferente. Na verdade, é curioso isso, porque quando eu fui para a Índia a primeira vez, aproveitando a oportunidade, foi algo muito curioso, porque às vezes eu pegava um ônibus aqui, viajava para Uberlândia, trabalhava lá e sentava no ônibus e às vezes você tinha que ver quem é que sentava do seu lado, era à noite, você ia administrar o braço do meio do banco, como é que você ia se comportar durante a noite, aí você entrava na negociação, estava pronto para dormir, para descansar. Isso há 11 anos atrás, não tinha avião, então assim, na Índia, o contracento é um ônibus e os ônibus locais, um lugar que tem aqui no Brasil, no Ocidente, que cabem duas pessoas, lá cabem seis, às vezes oito, um lugar para duas pessoas, um ponto que você via oito pessoas, uma moto carregando oito pessoas, é uma coisa até única de surda, você pensar, mas isso dava um jeito de fazer o que você achou, e uma moto carregava oito pessoas. Então assim, no ônibus foi muito interessante, isso me vê, isso agora em memória, de como que lá, quando eu pegava os ônibus em noturnos, assim, menos de dez minutos, o meu companheiro, ou mesmo a minha companheira de lá, já estava dormindo no meu colo, eles deitavam no meu colo e dormiam, e eu ficava profundamente incomodado, porque eu não estava habituado àquilo, meu corpo, até reagia, porque as memórias do meu corpo, não tinha entendimento para aquela circunstância, então assim, os primeiros dias eu passei muito em conflito, porque eu tinha que resolver, eu ia passar um bom tempo lá e logo entendi bem, eu vou ter que resolver isso rapidamente, eu vou embora, porque de um jeito que está, eu não posso continuar. E você ainda é brasileiro, imagina se você fosse inglês ou alemão, porque o inglês e o alemão, eles não gostam nem que cheguem perto para falar, isso vai ter uma distância até na verbalmente. Na Inglaterra, se você encontra uma pessoa sem autorização dela, se ela quiser te processar, ela te processa. então assim, eu cumpri de logo, então se vocês me vissem na Inglaterra, no final do tempo que eu estive lá, eu já dormi antes de dormir no meu pólo, eu já dormi no colo deles, e era uma coisa assim, e é uma coisa aconchegante no sentido assim, uma coisa espontânea, fazia parte, a noite todo mundo cansado ia dormir, e se um corpo pudesse servir de apoio para o outro para ele descansar, isso tinha sentido, mesmo que você não conhecesse a pessoa. então é um mundo mais ingênuo de certa maneira do que a gente vê aqui hoje na nossa cultura, então com isso eu fui realmente passando por um processo de desmontar um pouco as minhas referências, as minhas identidades, o funcionamento da cultura ocidental, e a Índia é uma grande oportunidade de fazer você se desmontar um pouco e aprender, experienciar novas maneiras de ser. A Índia teve um impacto, na cultura indiana teve um impacto muito grande na identidade dos espíritos, quando começaram a viajar fazer aquelas turnês, começaram a voltar o instrumento, o poder da Índia em termos de cultura, são pensadores, muitos pensadores, são várias religiões que a Índia possui, a Índia realmente é o maior parque cinematográfico do mundo, sabe disso? é uma produção é a maior produção do mundo de filmes, tem uma duração de quatro horas, cinco horas. Um dos primeiros pensadores que eu aprendi a ler, a entender, foi o Krishnamurti, um indiano, muito estudado nessa teoria pelos americanos, pelos ingleses, mas prazer enorme você ter a ser aqui com a gente, sabe, eu fiquei assim muito maravilhado em estar participando desse evento com você ontem, agradeço a Ana Dias que me convidou, e espero estar lá de novo, acho que eu acordei diferente, acordei mais leve, acho que eu dormi melhor, uma coisa boa, sentir realmente que o meu corpo reagiu a esse exercício, e convidar vocês aqui do Solão de Veio, toda segunda-feira, a partir de oito e meia, no teatro municipal, você não tem que comprar ingresso ali na portaria não, chega lá, conversa com ele, vê com ele lá como é que ele lida com isso, né? É, vem a primeira vez como convidado pra eu ter experimentado, ter uma ideia, traz um amigo, né? Isso. Vem sozinho pra você poder ter como comentar isso depois, essa experiência. E em Belo Horizonte também, aí a dica. Isso, não me deria essa anterior. Você quer deixar contato, telefone pro pessoal aí? Quero, como é que eu faço? É só falar. Tá bem. Então, meu telefone, vocês podem notar, é 31, que é a dica da Horizonte, é 9935 3891. Pode me telefonar, ou mandar uma mensagem, né? Porque a gente vai se comunicando, vai ser um prazer recebê-los, e recebê-los também. Né? E quero agradecer ao João pelo convite, de estar aqui com vocês, com essa oportunidade, que me é curioso, um prazer muito grande, agradeço, né? Você e vocês, ouvintes também. Tá certo. A presença. E divulguem, né? Se vocês assistiram esse vídeo aí, gostaram, nós estamos ao vivo, mas vai ficar aí o arquivo gravado, e as pessoas podem compartilhar esse vídeo no Facebook com seus amigos, vamos interagir. E ao mesmo tempo, não sei como é que funciona, João, se as pessoas podem se manifestar no sentido de mandar para você alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, né? Você tem Facebook? Tem Facebook também. Você pode deixar o seu nome aí, se as pessoas quiserem interagir com você, te adicionar lá e poder trocar essa experiência, para te achar lá, como é que é? O meu nome no Facebook está Suvaj, S-U-V-A-J, Suvaj. Então, vocês vão identificar com esse nome no Facebook. Só tem esse nome, não tem mais nada, é Suvaj. É Suvaj. Uma referência a Belo Horizonte. É, mas tem um Suvaj que eu conheço depois. É, você já pegou, já só letrou aí, então está fácil. Se você não ouviu, bota o filme aí. Você não perde. Então, para você ter uma ideia, vou até... A gente já chegou aqui e revolucionou no meu estúdio. É verdade. A gente costuma sentar e era encostado na cadeira. Falei, foi a primeira vez que eu vou fazer uma entrevista com alguém sentado ao contrário. Aí, por que você acha que é o contrário? Às vezes, era assim que era antes. Eu fiquei, então vou fazer igual e encostei. Fiquei acomodado. O corpo agradece. Pois é, não traz um certo conforto na posição, porque você apoia o corpo. É interessante, na roça, eu nasci no interior de Minas, em Fazenda. Então, assim, Você é mineiro também? Mineiro. Mineiro de onde? Conselheiro Pena. Conselheiro Pena. Perto? Perto de governador de Madras. Perto de governador de Madras. Tá bom. Então, eu vou mostrar para você a nossa vinheta, que a gente costuma despedir ou apresentar quando a gente está chegando, que é a nossa terra, São João dos Queijos. Vamos soltar a nossa vinheta aí, para o Zé conhecer. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja, lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, reprindo a serenata, jamais esquecerei das famosas vedas. Até o quê? Maria, fumaça, coreto na praça, segredo, sermão, sinos e procissão, de tiradentes a tancredo, berço da liberdade, dos ciegas lombardi, terra do chafim, da felicidade. Legenda Adriana Zanotto